Quem vem lá do norte Sempre conta com a sorte Quando chega aqui E aqui chegando Vai se desdobrando Como nunca vi Tem que ter muita sorte E ser bem malandro Pra chegar aqui E aqui chegando Tem que ser mais malandro Minha terra é o norte Lá o sol é forte Vermelho é o chão Verde é a mata O luar é prata Lá no meu sertão E no azul do céu Estrelas brilham na plantação Eu sou um pé vermelho E não abro mão Sou o pé vermelho E não abro mão Meu pé vermelho Da terra do chão Eu sou um pé vermelho E não abro mão Meu pé vermelho Da terra do chão Minha terra é o norte Lá o sol é forte Lá o sol é forte Lá o sol é forte Vermelho é o chão Verde é a mata O luar é prata Lá no meu sertão E no azul do chão E no azul do céu Estrelas brilham na plantação Sou o pé vermelho Sou o pé vermelho Sou o pé vermelho E não abro mão E não abro mão Meu pé vermelho Da terra do chão Eu sou o pé vermelho E não abro mão Meu pé vermelho Na terra do chão Eu sou o pé vermelho Eu sou o pé vermelho E não abro mão Meu pé vermelho Da terra do chão Eu sou o pé vermelho E não abro mão Eu sou o pé vermelho Obrigado.